Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra conferência. Renato, por favor, então, peço que você se apresente, tá? Como você acha que é um cara já que está aí na nossa comunidade, se apresente, por favor, e pode dar início aí, meu amigo. Boa palestra aí, pessoal. Tranquilo, obrigado, João. Tá, dando para ouvir certinho aí? Tá perfeito. O microfone tá muito bom agora. O mute dele não tá mute não, o microfone? Não, é que ele tava com duas telas, acho que tava um no celular e outro no vídeo, a gente tá conseguindo só ver o vídeo. Ah, tem que tirar o mute aí. Tá. 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 A gente ainda não tá ouvindo. Alô? Agora estamos ouvindo. Tem um botão mágico aqui chamado on-off, que eu acho que é o que tem que apresar mesmo. Beleza? Bom, então, obrigado aí pela apresentação, acho que a maioria do tempo eu devo ter falado alguma coisa sem ter ouvido, mas tá dando para ouvir certinho agora, né? Tá ótimo agora. Perfeito. A tela tá compartilhada, perfeito? Também, estamos vendo aí já. Beleza. Então, pessoal, como o senhor falou aí, eu vou falar um pouquinho de threat hunting e um pouquinho do modelo, método investigativo. Eu achei bem interessante já o pessoal que veio explicando antes de mim, parece que eles já fizeram todo o terreno, a base do que pode acontecer em forma de ataque ou alguns meios de investigação. Mas agora é como se a gente estivesse consolidando tudo e mostrar como você pode fazer na parte da defesa também, né? Então, o Alexandre falou de obfuscação, o Rafael falou de usar machine learning também para detecção, o Laios falou muito de C2 aí, né? O Covenant e algum outro tipo de interface para beacon, usando jitter. Então, são coisas bem interessantes que a gente pode explorar também na parte do blue team, vamos dizer assim, né? Como os slides, eu meio que virou uns 30 slides aí, meio que Frankenstein, de várias apresentações que eu fiz, né? Que eu, nos últimos dias ou nos últimos meses, até quando, acho que na UASP, em Brasília, ano passado. Então, é meio que um conglomerado de apresentações, eu acho que ele foi feito para essa, né? Para esse SecureCast, então, eu espero que dê para ter uma visão bem interessante. Vários acrônimos em inglês, eu não dei tempo para traduzir muita coisa, então, vai sim, assim mesmo, acho que não é um problema muito grande. E vão ter muitas palavras aí que eu acho que cabe você marcar no papel aí alguma coisa para dar uma pesquisada depois, né? Que são termos que não vai dar para explorar, a gente tem um tempo limitado aí. Então, leve, tome seu tempo aí por conta, depois façam perguntas para mim no Twitter ou no Telegram, eu estou sempre disponível também no chat do SecureCast também. Beleza, apresentação minha, é um background acadêmico, eu fiz bacharelado no SEUB, não sei nem que ano que foi, ciência de computação, depois eu fiz uma pós-número em B de gestão de segurança e informação, e depois eu vim aqui para a Holanda fazer um mestrado de engenharia de redes e sistemas com foco em Florence, na Universidade de Amsterdã. Então, tem alguns nomezinhos famosos aí, né? Você tem, tive aula com o Tannenbaum, tive aula com a galera que é meio sinistra de sistemas distribuídos, né? Então, acaba uma referência bem legal de acadêmica, vamos dizer assim. Profissional, trabalhei, em parte que eu estava em Brasília, na TCS, na Olorado, em empresas que não tinham muito foco de segurança, mas montou muito a minha base de teste, né? Depois, eu que trabalhei na Fox por quatro anos, e agora, ultimamente, eu estou trabalhando como lead de threat hunting no Security Defense Center do banco ING. Um pouquinho da agenda, vou falar o que o nosso time faz, como que é dividido, threat hunting, falar um pouco do processo, para onde você pode começar, dependendo do tamanho da sua empresa, o sistema que você tem, o ambiente que você tem que devolver, defender, desculpa. Então, assim, vai ter meio que uma, vai ter que ter uma pausa para você entender o que você pode fazer no seu sistema, no seu ambiente, e o que você pode logar, você não pode ter tudo, você não pode ver tudo. Então, você tem que ter pelo menos um passo de início, né? Então, alguns playbooks de exemplo, de ideias e metodologias que você pode usar, e um pouquinho do MITRE aí, o MITRE, que o Laio já falou também, vou passar por cima um pouco também, para dar uma revisada legal. Então, o banco aí, só para dar uma ideia do tamanho, a gente está em ativo em 40 países, 55 mil funcionários, não tem ideia do tanto de máquina que tem, o tanto de dado que a gente coleta de rede, de algumas máquinas, tem um volume muito alto, né? Então, existem times dedicados que fazem um soccer para a gente, em outras regiões, que, cara, é normal, ou até conhecido, ter o problema do alert exhaustion, né? Você tem muito evento para investigar, e isso acaba sendo difícil, né? Então, a gente tem que ter uma separação, né? Então, como é que é essa separação? A gente tem, o meu foco é o threat hunting, né? Como eu estou como líder, né? Então, tem o escopo global de oferecer e tentar arrumar o processo de threat hunting em uma corporação desse tamanho, dentro do Security Defense Center, né? E dentro do SDC, que a gente chama, a gente tem também o pessoal que faz o vulnerability management, que é monitorar que tipos de novos CVs existem, que tipos de problemas podem, tem que ser dado patching, né? Saiu uma nova falha de sistema X, Y, Z, esse pessoal tem que correr atrás e fazer o patching o mais rápido possível, né? Então, isso aí é bem importante também. A parte de fraude e meio do cyber, né? Eu voto aqui com umas quotes aéreas aqui, cyber, que eu não sei como é que eu descreveria o que é cyber ultimamente, né? Tem muitas definições do que isso. Mas eu diria que a parte de fraude é justamente caçar o dinheiro, né? E a parte do threat hunting é caçar quem fez o que, aonde. Também tem um time de forense e análise de engenharia reversa, né? Que vai ficar pegando, que pega os samples que a gente acha que podem ser um pouquinho mais estranhos, samples diferentes e fazem toda a engenharia reversa. E não vamos utilizar nenhuma ferramenta externa para verificação automática. Tudo tem que ser feito na unha, né? Você não pode simplesmente compartilhar aquele sample no virus total para ver que tipo de hash que você pegaria ou o que que daria trigger com outros tipos de AV, né? Do threat hunting, se a gente jogar lá no Google Trends, começou a ser uma coisa um pouco mais visada lá pelo final de 2017, para cima, né? Então, se a gente pega referências como o da SANS, ele é a evolução no SOC, né? O SOC é muito orientado a acontecer um incidente, vamos resolver o incidente, né? Vamos resolver, encontrar qual foi o problema e resolver ou não, né? Dependendo da sua capacidade do SOC. Mas, se você quiser realmente identificar e tentar estar um passo à frente do que aconteceu e não esperar um IOC bater, você teria que fazer uma coisa um pouco mais à frente, né? Que seria o threat hunting. Então, a definição de vários locais, né? Da SANS, da Carbon Black, da Scrooge, agora é o Amazon, né? Teria uma abordagem interativa, você tem que fazer uma pesquisa contínua, você olha para os seus dados, né? Você faz essa investigação exaustiva para entender o que está acontecendo, você formula teorias, você pensa nos dados que você tem, criar hipóteses e, não sei, visualizações ou modelos que você acha que poderiam te dar um sinal interessante, né? Não é totalmente automatizado, porque, como a gente viu nas outras apresentações, você tem um cara, um ator, utilizando um método de obfuscação novo, utilizando tecnologias novas, usando vetores novos, então, se você automatiza, você fica para trás. Quer dizer, se você deixa tomando conta só a parte automatizada, você acaba perdendo coisas que podem ser muito específicas, né? Que acontecem em ambientes financeiros, vamos dizer assim. Então, acaba sendo a perseguição, né? De gato e rato, o pessoal que desenvolve para tentar entrar e o pessoal que defende ou tentar encontrar o que aconteceu para te dar aquela centelha de que tem alguma coisa acontecendo, vamos investigar, né? Então, e também ele é, como eu disse, proativo, você não pode esperar um IOC bater, você tem que começar a ter esses estímulos de que alguma coisa diferente ou fora do comum está acontecendo e começar a interagir, usar algumas palavras como o pivoting, né? Se você tiver o data source para isso, você começa a fazer investigação em cima disso. Então, traduzindo, ele é uma análise de logs e eventos. Se eu tiver que não utilizar esse termo comercial, vamos dizer assim, threat hunting, ele é um esforço constante que você vai tentar explorar nos dados e data sources que você tem para encontrar alguma coisa que a sua detecção normal ou convencional não encontraria, né? Porque ela vai escapar, uma assinatura de antivírus, vai escapar uma detecção ou algum tipo de outro appliance que você pode ter na rede que faz isso. Então, você cria uma técnica para tentar encontrar essas coisas que não acontecem de forma clara, assim, evidente, e eu digo como isso é um hunt, né? Você criar um vetor de detecção seria você criar um hunt. Então, como eu falei muito de data sources, né? Data sources viram da onde? Como o Laias falou aí, NetFlow, NetFlow não mente, né? Ele é uma, acho que de acordo com a LGPD, vamos dizer assim, qualquer tipo de termos, utilização sensível de dados de rede, ela é a que menos tem informação do usuário, porque ela é só a lista do que aconteceu, quem conversou com quem, aonde, em qual tempo, e esse é o data source muito bom para você medir a periodicidade, medir beaconing, medir coisas que estão fazendo um comportamento de C2, né? Coisas do gênero. DNS, você vai ver se tem alguém fazendo algum tipo de comunicação com domínios estranhos, se alguma máquina com DHCP está resolvendo, pedindo muito leasing, com a frequência alta, vai ter um exemplo de playbook lá para frente. Daí vai, né? O pessoal começou, comentou um pouquinho de EDR também, você pode usar, dependendo do EDR que você tem, ele vai te dar uma verbosidade, né? Não sei nem se existe essa palavra, de logs que vão, você pode criar muitas regras, ou padrões comportamentais que te indicam coisas diferentes. Appliance adicionais, você pode ter o IDS rodando, você pode ter um Suricata, um Zik, você pode ter um Dark 3, você pode ter vários tipos de outros appliances aí, que vão te dar também sinais. E o interessante é você agregar isso, se você tiver, claro, um potencial para isso, você agregar numa plataforma, uma plataforma de data analytics. Aí, eu gosto, sou muito fã da Elastic e do Splunk também, né? Dá para criar várias queries bem flexíveis, bem interessantes, configurar watchers, né? Coisas que, para alguém que está criando um hunt novo, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que receber um estímulo positivo disso, né? Mas, né, aquela coisa, você não pode ter isso tudo, todos esses data sources disponíveis, né? Então, qual que você vai usar? Quais que são importantes? Qual a relevância? Qual é a qualidade de cada um? Se você sabe que o seu NetFlow, ele tem uma retenção de um dia, putz, talvez não seja tão interessante você criar um hunt que usa beaconing, porque em um dia você não consegue medir uma periodicidade, entendeu? Só se for uma coisa muito gritante, você veria isso, né? Então, tem que levar em consideração também a qualidade dos seus data sources. Então, esse slide, ele é bem simples, mas ele manda uma mensagem bem forte, assim, né? Tem também o paper aí do, na verdade, o white paper da Suns, para dar uma olhadinha. Um time de segurança, no geral, em uma empresa, ele tem o quê? É uma experiência do analista, as pessoas têm um know-how, né? E tem também o conhecimento institucional, que são os incidentes passados. Então, a sua segurança, a sua linha de defesa é baseada no que os seus analistas sabem, o que eles estudam, o que eles exploram, né? De tendências, e o que aconteceu na empresa, como uma telemetria de eventos, entendeu? O que aconteceu. Então, essas também são coisas que devem se levar em consideração. E se você pensar em threat hunting, você está tendo que monitorar o desconhecido. Uma coisa, talvez, não aconteceu, mas existe uma suspeita. Então, é um desafio, porque como é que você vai encontrar uma coisa que nunca aconteceu na sua rede e que o seu time, talvez, não saiba? Então, essa é a mensagem que bate aí, né? É uma coisa difícil, né? De ser feita. Então, se eu levar em consideração o que é conhecido, o que é desconhecido, você tem o monitoramento do no-known, né? Então, o pessoal que faz, eu chamo de nível 1, nível 2, que é o pessoal do SOC, ou se você tiver uma empresa com vários tiers, né? De monitoramento. Monitoramento de nível 1 e 2. Então, eles vão, geralmente, se confiar no que... Um monitoramento de IOC, por exemplo. Uma avaliação humana, né? Um cara que vai abrir um incidente, ele vai olhar e vai falar, hum, talvez isso não seja tão interessante. Passa, né? E ela é uma reação muito imediata. Você tem que esperar um alerta chegar, analisar, e você vai reagir com ele. Isso não quer dizer que ele não é bom, né? Claro que você vai encontrar algumas coisas. Você não pode negligenciar um alerta de antivírus, que bateu, claro, ele está te falando a informação, ele está te dando um insight final. Isso é um malware, isso é um ransomware que está acontecendo. Então, leve isso em consideração, óbvio. Mas isso é parte da galera que faz o primeiro nível, né? O primeiro e o segundo nível. Agora, o do hunting, você teria que olhar mais uma coisa que é desconhecida e desconhecida. Então, você tem que explorar, de certa forma, os logs que você tem, os eventos que você tem. Você leva em consideração que os alertas que foram criados historicamente pelo nível 1 e 2, como também um estímulo para o seu hunt, qual é a frequência que esse comportamento aconteceu no passado. Isso é uma feature, vamos dizer assim, né? Para um threat hunter fazer uma investigação. Então, por exemplo, um hunting poderia olhar mais qual é uma nova técnica usada por um grupo, a APT, né? Então, poderia usar, um exemplo, o grupo Carbonac, que gosta de focar na parte de instituições financeiras. Então, você vai começar a olhar o que esse grupo faz, você pode tentar criar modelos que não vão ser modelos de OC, que vão ser modelos comportamentais, né? E você vai explorar isso e vai fazer um pivoting, né? Como eu falei aqui, né? Então, tem que ser levado em consideração que existe comportamentos conhecidos, né? A gente vai falar do MITRE já já para saber como que isso pode ser feito como um método de framework interessante para fazer o threat hunting. E quais são as técnicas mais utilizadas? Ou seja, histórico, histórico de ataques. Uma pessoa, um atacante, ele ataca baseado com o que ele sabe. Se você agora aprendeu aí, você virou um atacante. Você acabou de ver a apresentação do Lyles aí, você virou um atacante e você descobriu que você pode usar o Covenant. Eu sei que agora você adora usar o Covenant. Então, eu posso criar um perfil de utilização do Covenant que ele vai me dar uma porcentagem de que você é esse ator que eu tenho que eu estou tentando caçar, entendeu? Pode ser utilizado assim como uma ideia. Eu gosto muito de falar do Nabomber, essa série de Netflix, porque ela vai justamente em base em um comportamento. Quem viu aí a série, beleza. Quem não viu, desculpa, vai ter alguns spoilers. Mas é um caso real. Então, foi o que aconteceu nos Estados Unidos com uma perícia linguística de um ator nos Estados Unidos que estava mandando bombas por correio para as pessoas. Então, a perícia linguística, né, utilizou a idiosocracia, o idioleto que o cara escreveu no manifesto dele como um padrão de feature, né, como uma propriedade. Então, reconheceu que esse cara, ele era um cara de mais de 40 anos com uma formação em PhD e na universidade de alguma área dos Estados Unidos, porque a formatação do memorando que ele escreveu, ele utilizava um padrão de... um padrão de formatação de uma universidade específica. Então, você montou um comportamento, você montou alguns tipos de sinais que podem ligar a uma pessoa, entendeu? Você fez um profiling, vamos dizer assim. Então, isso tem a ver também com o mapeamento de TTPs, né, que é o do Techniques and Procedures, que é do MITRE também, né. Então, é um link bem interessante, um exemplo bem interessante para você ver como que você não está olhando para quais endereços ele mandou, você não está olhando... você não quer achar o nome dele. Claro, o nome dele você quer descobrir no final, né, mas você quer achar o comportamento do cara para tentar traçar um mapa, vamos dizer assim. Então, o processo, o que a gente está fazendo ultimamente, eu dividi ele em três partes aqui para ser mais fácil de explicar, mas para todos esses processos existem operações de suporte. Então, suporte, como eu falei, nível 1 e 2, você vai ter um ServiceNow, você vai ter o seu Atlassian, você vai ter Gira, né, toda essa informação histórica. Você vai ter plataforma de inteligência, talvez, né, dependendo do tamanho da sua empresa, você vai ter lá uma... um Threat Intel Platform, que você pode pegar notificações externas, que vai te dar um estímulo novo do que está acontecendo. Isso também é bem interessante para você correlacionar com seus Hunts, né. Então, de metodologia, acho que todo mundo aí que já fez Threat Hunting ou que já fez algum tipo de resposta incidente já viu essa pirâmide, né, Pyramid of Pain, do David Bianco, e como eu mostrei na parte de referência do slide Threat Hunting, você tem uma abordagem interativa, você tem que perseguir ataques, busca proativo, utilização de diversas técnicas, tudo bem. Se você olhar na torre aqui, parece, quando você olha para as suas atividades de suporte, né, de nível 1 e 2, que essa galera geralmente está focando mais aqui, né, da metade para baixo. Então, o pessoal de suporte, o SOC básico, né, aquele SOC vanilla, vamos dizer assim, das antigas, ele vai bater, cara, bater um hash, bater um MD5 aqui de uma malware, bater um IP, que é conhecido como infraestrutura de distribuição de phishing, sei lá, ou um domínio que é um C2, entendeu, coisas do gênero. Mas essa pirâmide, ela fala que quanto mais para cima você vai, mais é difícil para um atacante ficar indetectável, né, vamos dizer assim, mais difícil dele trocar, não indetectável, mas trocar o comportamento dele. Isso aqui envolve troca de conhecimento já. Isso aqui envolve mais troca de infraestrutura. Então, se você pega um atacante e ele fala que ele tem que mudar o comportamento dele, as técnicas que ele utiliza, para um atacante, geralmente, vale mais a pena ele trocar o alvo. Ele, cara, não quero, se não for uma coisa direcionada, se não for um targeted, que a gente chama de targeted attack, ele prefere assim, cara, não quero nem saber, esses caras estão me detectando toda hora, eu vou trocar meu alvo. Então, ele muda de um alvo para outro, é melhor do que ele trocar a técnica dele. Então, o comportamento do que ele usa como infraestrutura, as ferramentas e os comportamentos são difíceis de trocar. Então, essa pirâmide, ela te dá essa noção, né? Isso é interessante. O método do esforço, eu gosto muito de explicar a parte de visualização. Acho que o threat hunting, a fundação do threat hunting, ele é o visual analytics, ele é a galera que tem, consegue encontrar padrões, que consegue achar coisas que são estranhas, que saem do baseline, coisas que são, assim, fora do padrão, né? Mas isso tem a ver aqui, né? Esse gráfico mostra que é um feedback contínuo, o S aqui seria o seu source, o seu data source. Então, você tem vários inputs aqui, vários estímulos entrando, você tem vários acessos, logs de proxy, de netflow, o que for que você tiver. Você pode criar hipóteses, você pode criar visualizações, e uma vai confirmar a outra. Então, no final, você obtém um insight, né? Pô, insight, beleza, obtive uma resposta, vou voltar agora para o meu input de novo. Que outra pergunta eu posso fazer para os meus dados? Aí você consegue fazer essa interação tantas vezes, que o tanto de insight que você vai ter aqui, ele é suficiente para você ir para o seu gerente, vamos supor, falar assim, cara, aconteceu isso, 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 veio daqui por conta desse dado, então você consegue, com esse feedback no process, contar uma história. Esse data storytelling, que está meio que na tendência agora, justamente é fácil você detectar, agora é difícil você explicar como que aconteceu, isso leva muito tempo. e explicar o que aconteceu, e já é resposta a incidente. O threat hunting quer saber se, qual foi o pontapé inicial para você chamar algum cara de resposta a incidente, criar um incidente e falar para ele, cara, tem uma coisa estranha acontecendo, dá uma olhada. O que vai acontecer no mínimo é você ter um falso positivo, mas não, se você tiver várias interações dessa aqui, mais estímulos você pega, então acaba sendo muito interessante você continuar isso, até você exaurir as suas hipóteses, né? Datasource, para isso, eu uso muito o Mitre, como o Laios já falou aí também, outras pessoas já comentaram hoje, e eu uso também o D-Tech. D-Tech, ele foi uma ferramenta que começou a ser desenvolvida lá com a gente no banco, mas os caras saíram, foram para outro banco, mas a gente trabalha muito junto, participei para fazer um pouquinho de beta teste da ferramenta deles, vou mostrar um pouquinho como está agora, na parte de demo, mas ela é justamente uma maneira muito interessante de que você usar a ferramenta deles para você detectar qual a sua visibilidade. Você só pode, por mais tonto que possa parecer essa minha afirmação, você só consegue detectar o que você consegue ver, né? Então, se você classificou bem a visibilidade e a qualidade dos seus dados, você sabe que vetores você pode criar de detecção, você sabe qual o valor de um hunt que você vai criar, entendeu? Se a qualidade é muito baixa, não tem por que você criar um hunt porque você não vai achar, né? Então, isso aqui te dá um escopo e aumenta o valor da sua detecção muito bem, né? Então, vou mostrar assim, assim que chegar na parte da demo. E ele também, como eu falei, fala a parte da visibilidade, mas ele também pode criar um mapa de detecção. Você pode criar um hunt lá, né? Uma ideia de detectar covenant. Como é que eu faço covenant, né? Como o Lars mostrou, a coluna do covenant no monitor, ela é justamente de comando e control, né? Ela é bem uma mais para a direita da Q-Chain, né? Então, já aconteceram muitas coisas na sua rede até você chegar nesse estágio do comando e control. Então, vou mostrar isso também na parte do demo. E o mapeamento de tendências, que é basicamente isso, é o que eu vou em cima do Mitre, né? Que são comportamentos conhecidos. Então, o Mitre, além de ser o common knowledge, é o que a comunidade colocou como padrões conhecidos. Mas nada te impede de você mesmo criar os próprios comportamentos de um malware que você fez engenharia reversa, né? Engenharia reversa. Então, você descobriu que o cara gosta de desenvolver utilizando o Bolang, que ele consegue utilizar algum tipo de comunicação em SSL. Então, você pode começar a pensar em criar algum tipo de hunt com beacon, coisa do gênero, entendeu? Então, assim, você é livre para criar o seu próprio conhecimento de adversários, entendeu? Isso é o importante. Mas é claro que existe a base conhecida e a gente pode começar por ela, né? Eu vou ver se eu estou conseguindo. De alguma forma aqui, eu estava compartilhando só o meu... Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai... Está compartilhando agora o Chrome aqui? Ou o senhor dá para confirmar aí? Não, ainda não. Está só... Ainda não. Só a sua tela está escura. Espera aí, então. Deixa eu dar um jeito aqui. E agora está aí, não? Não, também não. Estou dando um lagzinho aí. E agora? Acho que agora você me botou no mudo aí, alguém... Você está compartilhando a tela do Jitsi. Tem que ser a tela do... Jitsi. Calma aí. E agora? Agora sim. Beleza. Então, essa tela aqui, ela vai mostrar praticamente o que a gente falou antes nas outras apresentações, né? O Q-Chain, né? Você vai todas as fases até o final. Você poderia representar como um Q-Chain, né? Não necessariamente, mas elas ligam, se ligam da mesma forma os dois frameworks, né? Então, se eu pensar na parte de comando e control, eu estou aqui, né? Então, eu vi uma pergunta no chat, que me perguntou assim, quais são as referências que eu poderia fazer para comando e control? Talvez, não existe, como foi respondido, não existe um paper que você vai para comando e control. Deve ter, com certeza, algumas partes dele, mas não vai ser só um paper que vai te explicar isso. Mas, se você utilizar esse conhecimento aqui, esse é o navigator, né? Do Mitra, você pode simplesmente falar assim, cara, eu quero saber quem está fazendo data obfuscation. Se você clicar aqui e dar um view technique, ele te fala, né? Ele te dá várias referências do que você pode fazer, né? E ele te fala quais as datas sources que você precisaria. Então, supor que você está na sua empresa lá, existe um desejo enorme de detectar data obfuscation. Logicamente, vocês têm que jogar dinheiro nesses datas sources. Isso, como é visto em um meio corporativo, uma empresa grande, você resolve o problema jogando dinheiro. Então, você joga dinheiro em Packet Capture, e isso vai ser o mais caro, eu acho, porque a retenção de pickets é uma coisa absurda. Mas você pode fazer alguma coisa, por exemplo, monitorar o processo, se você tiver um EDR rodando, ou fazer algum tipo de NetFlow, né? E coisas do gênero, né? Então, se você pegar todas essas técnicas aqui, e você clicar, se meia com o botão direito, e você dá um view technique, você começa a ver o que você pode fazer, onde você pode se informar mais, né? Então, aqui os tipos de atores, né? Exemplos, quais atores que foram utilizados, ou que ferramentas que utilizaram, mitigações, você tem que botar um IDS, bota um IDS que você vai mitigar, teoricamente, né? Você vai ter algumas assinaturas. Algumas várias referências aqui. Todos aqui são papers que você pode dar uma lida. Então, tudo aqui vai bater em, acho que em RAT, né? Aqui é RAT. O pessoal fazendo Remote Access, que é um C2, usando o Flood Amy, as well. E outras coisas aqui. Então, todos esses papers você pode ler, passar a vida aqui, até você criar um hunt muito bom, com base nisso, né? Eu fiz aqui, rapidinho, né? Deixa eu ver qual que é o meu próximo slide, só para eu ver se eu estou beleza, não, beleza. Então, aqui, eu fiz um exemplo, né? Tem aqui, ator 1. Ator 1, se você vir aqui no Navigator, e você dá um select, você vai pegar um ator aqui, da vida, e ele vai dar um highlight para você. Ele vai ficar vermelhinho aqui. Se você der um score, se você jogar aqui uma pontuação, cadê, meu Deus, o negócio? Aqui, se jogar um score 1, ele vai, beleza, isso aqui é um score 1. Aí, ator 2. Beleza, ator 2, eu joguei também, fiz um score, eu selecionei aqui nessa tabazinha aqui. Selecionei outro ator, que é o que eu quero investigar. E beleza, tenho todas essas colorações. E a terceira também fez a mesma coisa. Aí, eu fiz o quê? Um merge. Esse merge, ele vai fazer o seguinte, dos três atores que, teoricamente, a sua empresa quer investigar, você, essas são as técnicas que esses atores mais usam, de acordo com o Common Knowledge. de acordo com a comunidade. Então, você vê aqui, que a primeira, a que está mais batendo, está verde, tem o score 3, é o Valid Account. Então, se quiser, vai, investiga, dá um view technique e aprende o que está rodando aqui. O que eu vejo mais que acontece, sempre vai começar com o Spear Phishing. Então, o pessoal estava comentando também de Machine Learning para malware reversing. Eu acho que é interessante você usar Machine Learning para detectar baseline de envios de e-mail, por supor. Porque vai bater aqui primeiro. Como é que você infecta alguém? Mandando um link, mandando um attachment, pegando um pendrive, escrevendo bitcoins, jogando no lobby lá do café. Então, coisas desse gênero, entendeu? Eu tenho que começar de alguma forma. No initial access, eu vou começar aqui. Então, eu acho que o Machine Learning, a parte de malware, talvez não esteja lá, como foi respondido. Acho que o Rafael botou lá aqui que não está lá ainda e realmente acho que você ter um feature extraction de Machine Learning é bem difícil, mas você pode usar baseline de comunicação, de envios de e-mail, de command e control. Isso tem várias ferramentas que já fazem isso. Depois passo outras referências para o pessoal do chat também. O detect. Detect aqui, os caras têm, essa página aqui está disponibilizada já, para o pessoal dar uma olhada. Os desenvolvedores são o Marcos e o Ruben. E aqui, basicamente, é o seguinte. Você tem o data source, você pode criar um arquivo novo. E aqui você vai, acabei de apagar, estava lá. Mas você bota aqui que eu quero NetFlow. Quero botar NetFlow na minha rede, em clave. E a minha pontuação do NetFlow, cara, os logs que eu tenho, eles são bons, beleza. Eu consigo retornar os meus logs em tempo hábil, dar uma nota 3 para ele. Geralmente, os dados estão quebrados, ou geralmente eu tenho um problema de parsing, vou dar um 2 aqui, não sei. Consistência está lá sempre. Eu uso um appliance bacana, que me dá um NetFlow bem inteirinho. Retenção, a gente não está bem, não. A gente consegue reter, tipo, 5 dias. Então, aqui, beleza. Você foi e classificou o seu data flow, o data source de NetFlow, beleza. Aí você vai e coloca outro aqui. Eu tenho antivírus também. Tenho lá o meu, o meu simântico, o que for lá que você estiver rodando, e vai botar lá, é excelente, meu antivírus é sensacional. Nota 1 ou 0 para tudo, né. Vamos ver que seja bem ruim, né. Aí você vai adicionando técnicas aqui, pá, pá, vai adicionando, e no final você tem um arquivo YAML, ele vai gerar para você, para você fazer um download desse YAML file, e você tem que usar a ferramenta deles para converter esse YAML numa camada. Tem toda aqui a explicação no site deles, dá para dar uma olhada, também se precisar de ajuda, eu vou ajudar depois também. Mas você pega esse YAML e você converte ele praticamente assim. Você só dá um, cadê, meu Deus do céu. Você usa a layer, a camada que você queria. E aqui, ele vai te gerar uma camada, um arquivo JSON, que é a camada, e você vai fazer o quê? Você vai vir aqui no ataque de novo, e você vai importar aquela camada. Então, assim que você classificou tudo da sua empresa, todos os data sources que você tem, você importa no navigator do Mitra, e você vê a sua visibilidade. Então, se você tem NetFlow, se você tem aqui, dá para ver praticamente aqui, se eu der um highlight aqui, não sei se é muito pequeno, mas eu classifiquei esse exemplo, que o cara tem NetFlow, ele tem um Process Usage, ele tem um Package Capture. Então, se você não tiver um EDR rodando, cara, todas essas técnicas e táticas aqui do meio, vai ser meio difícil de você achar, porque você não tem esse data source. Mas você vai estar muito bem de Command Command Control e Initial Access. Não muito bem, você está relativamente com a visibilidade de 1% a 25%, se eu classifiquei bem, vamos dizer assim. E para você aumentar o valor da sua detecção, você tem que fazer o quê? Investir em infraestrutura, investir em logs, para aumentar esse score. Assim, você começa a detectar mais. Então, essa é a ideia. Então, obviamente, você nunca vai chegar no 100%. Não existe você cobrir 100% disso tudo. Isso é uma utopia. O que você faz é, eu quero aumentar a minha visibilidade nisso aqui. Eu quero a visibilidade dos caras que me atacam, ou dos grupos que eu acho que é, que são mais relevantes contra o meu business. Se eu sou uma telecom, se eu sou um banco, se eu sou um ISP. Então, você olha o comportamento padrão e você começa daqui. Então, isso é o jump, o pulo do gato. Você volta, ao invés de você sair investindo em tudo aqui que é loucura, começa a olhar isso aqui, cara, que é mais o que vai te dar um sentido maior. Então, essa é a parte da demozinha que eu queria mostrar, que acho que adiciona muito para a investigação. Voltou para o slide aí agora? Ainda não. Está no mito. Beleza, deixa eu ver aqui. E agora? É isso. Aí voltou. Está no demo. Beleza. Então, se eu pegar todo esse bombardeio de informações que eu acabei de jogar na cabeça de vocês e botar em uma foto só, eu criei essa tela aqui. E eu estou tentando juntar todos os conceitos. Eu sei que é muita coisa em um blog, depois em um post para explicar geralmente o que é. Mas isso aqui é de minha autoria e praticamente eu falo que você existe todo o seu suporte em operations, que é a base da sua empresa. Vamos dizer assim, você tem o pessoal lá fazendo, dando match em IOC, você tem o seu SOC, você tem coisas que dão signature-based detection, você tem os seus appliances de rede e tal. O threat hunting, ele é um bloco que vai sentar em cima do que já existe, do suporte em operations. Você vai ter a metodologia com base no pyramid of pain. E essa parte de baixo, deixa eu com a galera daqui, mas você leva em consideração para o seu hunting. Então, do hunting, você vai focar na parte de cima, do metade para cima. Então, o seu esforço é o feedback do process, você vai aumentar a sua qualidade de feedback também, de você criar hunts mais precisos, você não quer gerar foco positivo. E você tem que dar um tracking nos hunts que você cria. Eu não vou conseguir mostrar isso agora, que é muito conteúdo. Mas essa parte de desenvolvimento aqui, ela tem que bater totalmente com o que a galera de inteligência está fazendo. Eu sei que, dependendo do tamanho da empresa, você vai ter um time dedicado de inteligência ou não. Se você for o famoso eu-keep, que faz tudo, aí você é o cara de intel, você é o cara de hunting, você é até o cara do soccer, você faz tudo. Então, no meio, a conexão aqui, a investigação, a telemetria de investigação do que aconteceu na sua empresa, o conhecimento da sua empresa, e coisas que existem, como o processo, por exemplo, isso aqui para ajudar o seu backlog de hunting, as ideias que você ainda quer criar. Você pode ter um Kanban, eu tenho já um dockerzinho de GitLab para mostrar como é que eu posso fazer esse Kanban, vou compartilhar depois, assim que estiver pronto. E você vai usar Atlas, Gira e tudo mais, entendeu? Então, isso aqui é mais parte, outra camada do Supporting Operation. A parte de inteligência, você vai estar sempre em cima do Mitre, você vai saber quais as datas fotos que você tem, quais são as técnicas que você consegue ver e o que você consegue detectar. E, claro, o mapeamento global, de novo, se você tiver esse luxo na sua empresa. E a plataforma também de inteligência, se você tem perfis já de atores, se a sua empresa ou algum tipo de inteligência que você paga por fora, eles têm esse negócio de profiling, que você dá, colocar culpa em alguém, isso é uma coisa muito difícil. e também compartilhamento de Intel e notificações externas. Você pode monitorar um Twitter, você pode monitorar outros tipos de feeds para pegar mais estímulos para o seu hunt. Então, para começar, quando eu falei, usa a visualização, a teoria do feedback, zoom in, out, details on demand. Abordagens focadas em hunting, você pode usar o Helc, tem algumas referências aqui para a galera. O Helc é um pessoal lá do Peru, que é o Rodrigo, conheci os caras, bem legal, o projeto dos caras para fazer monitoramento de Syslog, de EDR praticamente. Projetos em todos, o Sigma, ele é bem interessante, ele gera um padrão aberto de assinaturas, você pode usar ele como ideias para criar seus modelos. Modelos de Machine Learning também são interessantes, porque você faz o quê? Você cria o Baseline. Então, tem uma diferença muito grande aqui entre você fazer um Unsupervised e Unsupervised Learning. Então, Unsupervised, você praticamente quer ver o que aconteceu com o tempo. o Supervised vai ser o problema que a gente falou aí, das duas apresentações atrás, eu acho uma, do problema de conhecer o gato ou o cachorro. Você não sabe quais features você tem que tirar quando você faz um Supervised Learning. É difícil isso, não é uma coisa que estamos lá ainda. Com o relacionamento, acho bem interessante se vocês deram uma olhada com o Hive, um Cortex, que é para você justamente manter a telemetria de o que foi investigado pelo seu time, e você vai ver no futuro se alguém olhou aquele IOC, se alguém olhou aquele domínio alguma vez e está querendo investigar de novo. Isso é bem interessante. Você ter também a sua infra de data, pode ser o seu data, ele chama de data lake, dependendo da sua empresa, você vai ter um data swamp, dependendo de quão mal pode ser implementado, mas claro que você trabalha com o que você tem, como eu falei. utilizar o framework como base de conhecimento é bem interessante, acho que é onde você tem que começar e dali aperfeiçoar para frente e criar seus próprios mapas comportamentais. Um playbook exemplo, bem básico, acho que eu compartilhei com isso, não sei o que, de cache um tempo atrás, não sei como eu estou de tempo aí, acho que está beleza ainda, mas se você quiser achar um rogue device detection, o que é um rogue device? Só pela definição que é difícil, se alguém colocou um Raspberry Pi na minha rede, é um rogue device? Não necessariamente. Agora, se alguém colocou um Raspberry Pi e aquilo ali começou a conversar com um domínio que ninguém conversou com esse domínio na rede, aquilo ali é uma coisa suspeita, entendeu? Então, você muda, você evolui esse playbook aqui, nesse caso, ele está mostrando um dispositivo suspeito ou proprietário suspeito ou proprietário de alguém, que você, se você tiver o log de DHCP, você olha para o Mac, que por definição um Raspberry Pi talvez tenha esses primeiros caracteres aqui como um endereço Mac, então se bater, você sabe que alguém botou um Pi na rede, entendeu? Então, tem como melhorar, né? Então, mas assim, essa ideia é que você pode criar os seus padrões, os seus próprios playbooks internamente, você dá um contexto para ele, você fala uma classificação lógica, ele é qualquer tipo de ameaça, é um padrão, ele é um malware, ele é um evento suspeito, não necessariamente você precisa olhar todos os eventos, o correlacionamento ele vai te contar a história no final, mas olhar eventos um por um, isso é trabalho do SOC, não é um trabalho do Threat Hunting, você quer ver a massa, você quer achar o que a galera do SOC não achou, entendeu? Então, e também dê um pouco de referência, um cara que bater e olhar o seu playbook, ele vai ver lá, suspect event, rogue detection, blá blá blá, cara, coloca uma referência, fala de onde que você tirou essa ideia, de onde que vem, entendeu? Coloca um link de papers, coisas do gênero, ajuda muito também na investigação. Playbook 2, quer dizer, 1 na verdade, a evolução, então você está lá olhando o seu Raspberry Pi, foi conectado, como é que eu evoluo ele, ele vai dar muito fós-positivo, foi alguém que simplesmente botou um Pi na rede lá e ele queria criar um dashboard para o time dele, entendeu? Não é um rogue device, ele é um dispositivo não autorizado, ele pode ser no máximo um problema de compliance, vamos dizer assim, mas não é por si uma ameaça de primeira, então você pode olhar como que eu posso melhorar, se eu olhar só para o leasing e fazer um mapa de fingerprint do device class daquele dispositivo, aqui está praticamente dizendo, esse dispositivo mudou o comportamento dele como dispositivo nos últimos X dias, se for maior que um sim, ou seja, na rede ele era um Linux, sempre foi na rede como Linux, mas do nada, aquele cara virou um Mac, virou uma impressora, virou um Policom, virou alguma coisa, entendeu? Então assim, isso começa a você extrair o comportamento, você começa a pensar no caso do Nabomba de novo lá, você está olhando para o comportamento que está acontecendo na rede, entendeu? Então isso é a ideia de um threat hunting, você evoluiu um pouco nisso. Como já foi falado hoje também, você vai encontrar beaconing, é bem interessante, quando os endpoints começam a comunicar muito para fora, para um domínio que não foi comunicado com frequência, ou que ele tem uma raridade, ele tem um percentual de raridade, entendeu? Ou uma URL que não é conhecida, ou ela tem um, ela é suspeita porque ela usa um domínio, um T ao dedo suspeito, entendeu? E você tem que medir a periodicidade, que a gente estava falando de jitter aí antes, que o Lyos falou de beaconing jitter, o cara pode mudar o jitter aqui para você não conseguir encontrar com a periodicidade dele, mas existem formas de você tentar deixar isso automatizado e você receber esse alerta. Um caso interessante é como que você acharia um hunt de, como você poderia fazer um hunt de DDoS, né? Se você é dono da infraestrutura, obviamente, você pode imaginar que você tem acesso ao seu Nginx, que é o seu proxy lá de aplicação, então você sabe quem está falando com você. Então se você receber um ataque direcionado, de negação de serviço, como é que você acha um suspeito? Como é que você monta uma lista de suspeito? Então isso até foi um caso real com a gente, acho que uns dois, dois anos atrás, houveram dez intervalos de ataque. Como é que eu monto uma lista de suspeito desses dez intervalos aqui? Uma pergunta para vocês pensarem na cabeça aí, mas uma ideia de hunt é o seguinte, como eu tenho, sou dono da infraestrutura, eu sei que está conectando comigo, eu posso ver quais foram os IPs que, depois desses dez intervalos de ataque, se comunicaram comigo, logo após o ataque. Então qual que é a sua hipótese? De que o cara que atacou, ele quer saber se a minha página está down, então ele vai com a máquina dele, ou que ele vai com o telefone dele e dá refresh. Então ele ataca, dá refresh, ataca, dá refresh. Se acontecer isso dez vezes, você tem um IP que bateu dez vezes nesses dez intervalos, aquele cara é suspeito. Ele é o cara assim, cara, por que você deu refresh logo após que o ataque parou? Qual foi a sua intenção? Qual foi a sua moral para fazer, a sua morale para fazer isso? Então é um cara que vê se está down. Então isso é uma hipótese bem interessante, se você fazer um hunt com base nisso. A gente falou, acho que também teve uma parte de explicação de usando um C2 com TLS, TLS. Se você usar o J3, ele é bem interessante porque ele é praticamente uma extração de um comportamento de handshake. Ele é um MD5 da comunicação TLS, da parte do client hello. Então ele vai pegar a versão, vai pegar o cipher, as distinctions, elliptic curves, vai pegar um monte de outras coisas e no final ele monta um hash. Então você consegue puxar desse hash tudo o que aconteceu por isso. Então ele acaba sendo interessante você investigar quem está usando esse tipo de handshake, que ele é comum, você vai ver, se você tem um auditório acontecendo, ele pode se repetir na rede ou ele pode simplesmente reutilizar características de uma API, por exemplo, a API do Windows, que você vai ver que tem um malware utilizando a API do Windows que ele vai bater no mesmo tipo de hash, isso é bem interessante dar uma olhada no J3, no jeito que eles fazem um fingerprint. Então você pode olhar a raridade, qual a frequência que alguém fez isso, você pode correlacionar com user agents e as páginas que estão visitando, as URLs que estão visitando e ver também a frequência, qual a frequência bate também com a raridade, como está acontecendo isso, será que eu posso tentar montar um padrão de bico com isso? E uma coisa bem interessante é que se o malware quer se comunicar, ele quer, talvez por definição, ser fraco na criptografia, então o total de ciphers vai ser bem baixo, você vai ter, se você vai conversar com uma página que tem lá um certificado, tudo bonitinho, da Microsoft, vai ter lá 50 tipos de ciphers que o cliente vai mandar, o que vai ter o handshake. Agora se for malware, você vai ter três, vai ter duas, talvez isso seja interessante você olhar também o total de ciphers que são aceitos. Tem uma referência aqui embaixo também do J3, que é do pessoal da Salesforce, então dá uma olhada aqui também, bem interessante. Exemplo do J3, então eu botei aqui porcamente, o J3 vai cair aqui, no Tools, ele é um desafio, então o cara para ele mudar o J3 dele, ele tem que mudar a ferramenta dele, entendeu? Então se eu puxar pelo J3, olha só, eu começo a ver uma coisa suspeita, cara, tem uma máquina conversando com um monte de domínio doido aqui, alguma coisa acontecendo, então é uma visão bem inteligente, bem interessante que pode acontecer. Já existe suporte para Suricata, para Browseek, tem no Misp, no Moloch, no Rock NSM, no Elastic Packed Beats, tem vários lugares, então é bem interessante também para medir esse negócio de comando e control, vale a pena. Beleza, tem a parte do output dos seus playbooks, mas também a sua infraestrutura, o que você pode criar para ajudar a você explorar. Então, parte da automatização é chave, sim, porque você quer ver o que aconteceu com os seus hunts, você tem uma hipótese, quer ver se essa hipótese aconteceu, você quer ter o registro de que ela está te retornando um evento suspeito, então você automatiza isso para ver isso. Então, o output ele é uma telemetria enriquecida, ele é a análise do que aconteceu e depois se ele vira uma telemetria, vira um vetor muito bom de detecção, você pode automatizar isso para deixar o só que olhar o output dos seus hunts, entendeu? Então, fica bem interessante para isso também, se você automatizar isso no processo também, no processo como um todo. Não utilizar como uma única fonte, você tem que relacionar, você tem que ter uma fonte de análise adicional, então para isso você de novo martelando a parte de elastic, você pode ter um splunk, você pode usar Jupyter, se você tiver acesso a isso, os seus dados podem estar em algum tipo de formato diferente, você pode usar o Zeppelin do Apache, usa o Hive também para manter a telemetria, o KitLab, o Continuous Integration também talvez seja um jeito legal, interessante da scheduling, eu lembro que na empresa antiga que eu trabalhava a gente tinha um processo de malware análises para toda vez que a gente tinha um pick-up, uma assinatura nova, a gente rodava em cima do KitLab Continuous Integration para ver se batia a regra, entendeu? Então, tem algumas coisas bem interessantes que dá para automatizar. Outras fontes que você pode usar, você pode começar a olhar para o Synth também, você monitorar o Certificate Transparency e fazer um take-down automático, isso é uma coisa que a gente fazia para phishing, que é um dos primeiros estágios lá do Mitra, de Initial Access, coisas como Leverstein Distance, você dá uma olhada para praticamente medir a distância de uma palavra para a outra. Então, o meu banco que eu trabalho, a sigla é ING, você imagina qual o problema que eu tenho para monitorar todos os phishings, porque todas as palavras, todos os verbos em inglês terminam com ING. Então, é difícil montar o modelo desse jeito. Mas, ainda é possível, dá para usar o Certificate Transparency, é bem interessante e você vai fazer um, essa aqui é mais a parte de, também vai um pouco em fraude, mas também dá um NTD, que é dar um Notice and Take-down, você derrubar um site que foi criado e já tem a logomarca da sua empresa, você pode já, dependendo dos contratos que você tenha de dar take-down, você já pode usar isso como argumento. Automatização, como eu falei, a chave, dá um pivot sem você olhar o que tem atrás e o correlacionamento, se você criar essa ferramenta interna, ela pode ser, não sei se o pessoal conhece, o Maltigo, uma ferramenta de investigação de OSINT, mas você pode tentar criar uma coisa que roda internamente. Isso você pode fazer com o Hive e o Cortex, é bem interessante. Então, referências, como o pessoal já falou, do Mitra, você tem as táticas, as técnicas, você tem várias referências aqui, os números de cada uma delas, esse slide aqui, acho que já, já entendeu como é que é. nos seus hunts, coloquem a referência, se você criou um rogue device, coloca lá que ele pode ser um hardware additions, ele pode ter um Raspberry Pi que está escrevendo, está executando um script, ele está executando um serviço, ou ele está fazendo um RAT, ele é um RDP que está indo para algum lugar. Então, coloca as referências, porque isso vai ser depois interessante para você ver se você tem um hunt para essas técnicas, entendeu? Então, por mais que seja muito banal, você quer só achar um Raspberry na rede, ele pode ser melhorado, aí você vai usar aquele processo do feedback, você vai aumentar a qualidade dele com o tempo, então é por isso que você começa, entendeu? Então, se você olhar outras técnicas de um grupo, por exemplo, um Carbonac da vida, você vai ler a referência dele, você vai ver as técnicas, tem lá a técnica 10, 8, 6, ele vai desabilitar algumas ferramentas, aí você vai ver como que ele usa, vai dar um NetSH, pode fazer um Masqueraging com processos existentes, ele vai ter um serviço novo, ele se instala, ele vai usar um AIMI para fazer um RAT, ou TeamViewer, ele vai instalar um servidor de VNC, então isso aqui, todas as coisas que você pode olhar para começar a monitorar um grupo em específico, e também, de novo, se você criar um hunt com base nesses aqui, nessas ideias, nesses comportamentos, coloca referência também, só para você não se perder que depois você começa a ficar craque também nas técnicas que você pode escrever, e saber o que você pode encontrar com o que você tem. E essa é praticamente a mensagem, eu vou agradecer aí o tempo, o pessoal que fez a apresentação antes de mim, fez um plano de terreno muito interessante para evoluir para a apresentação que eu tinha aqui agora, agradecer o pessoal do Secret Cash, que deu a oportunidade para a gente compartilhar com todo mundo, acho que é um momento muito interessante para compartilhar conhecimento, acho que é muito importante fazer isso. Deixar algumas referências, e se o pessoal tiver perguntas, pode mandar, estamos aí. Ô Renato, boa tarde, cara, novamente aí, muito obrigado pela tua apresentação, realmente, como sempre, ajudando bastante o Security Cash e a galera da comunidade de segurança. Beleza, eu que agradeço. Renato, eu queria te agradecer a sua palestra, foi muito boa, para mim até, principalmente para a área jurídica, como advogado, tem bastante coisa interessante, como você falou, para achar o autor do crime e para trazer materialidade para o que aconteceu. Com certeza, acho que é um foco interessante, acho que teria como dar uma pulada na parte técnica, você explicar como é que eu vou fazer o hunt usando o LSE, como é que eu crio um watcher, como é que eu crio uma regra, mas eu acho que botar um pé, mostrar a base ou o que a gente usa como processo interno, ele é bem interessante também para, porque bate em todos os times, e uma das questões do threat hunting é que você tem que ter uma colaboração com todos os times de inteligência, do pessoal que faz vulnerability patching, do pessoal do SOC, então, essa integração é muito interessante, então, é interessante também saber que o jurídico tem a ciência do que está acontecendo, que a gente pode falar, não com convicção, mas, assim, falar quais são as suspeitas de um possível grupo estar presente baseado nas técnicas, entendeu? Então, fico muito feliz que dá uma mais clarecida nesse ponto também. Obrigado mais uma vez. Renato, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, é que você trabalha aí, então, você deve ter um grupo de pentesting aí na sua equipe, na sua empresa, e você de threat hunting, né? Eu achei legal a pergunta aqui, o threat hunting ajuda a identificar possíveis impactos também, além de ter o maior grama de informação. Como é que alinha isso aí? Como é que vocês trabalham nesse alinhamento com o grupo de pentest? Se é que você pode falar, essa é uma pergunta do Marcos Vinicius. É, é uma pergunta bem interessante, eu acho que o pessoal de pentest, ele vai sempre criar relatórios de aplicação, né? Geralmente, o pentest, eu acho que eu vejo ele muito mais fazendo application, né? Security, eles vão testar alguns tipos de mais de aplicação que a gente tem. A gente usa os relatórios dele como base, de melhoramento para a rede, para a corporação, mas mais de uma forma de compliance, né? Você vai querer saber se alguém está usando um padrão ruim de comunicação, se alguém está comunicando com o Telnet, né? Ao invés de usar SSH, coisa do gênero, né? Então, o pentest, ele pegaria muitas dessas coisas, no meu ver, um pouco superficiais, mas que são extremamente importantes. Agora, a interação que a gente tem é muito mais com o red teaming. Então, o red teaming é justamente sentar e se comportar como um atacante. Então, não sei se eu estou conseguindo, se eu estou compartilhando aí a minha tela ainda, mas se eu pegar aquela tela do merge, né? dos atores que eu somei um ator com o outro, eu vou entregar aquela lista ali para o red teaming. Falei assim, red teaming, está aqui a lista aqui, de atores que eu quero que você simule, eu quero que você seja esse cara. Então, eu acho que isso aí retorna muito mais valor e eu não gosto da palavra purple teaming, porque ela cria um time bom, um time ruim, atacante, defesa e tal. Acho que até o cara que criou esse termo, ele falou que estava arrependido em um dos fóruns que eu li, mas praticamente quando você está na mesma empresa, está todo mundo querendo aumentar o nível de segurança, então você tem que trabalhar junto, então a gente sentando perto com os caras, eu tenho acesso a todos, a maioria dos logs, ele tem acesso às ferramentas para ser utilizado e a gente fica lá, trucidando de mandar teste de um lado e vendo o que bate do outro para ver se a minha regra de comportamento funciona ou não, entendeu? Então, usar coisas como usar alguns atomic tests, usar o covenant também para simular red teaming, os caras são especialistas em fazer isso, muita obfuscação, coisa do gênero, acho que o Red Canary é muito bom para você usar os atomic tests deles, inclusive eles já fazem o mapeamento do Mitre, então é bem interessante usar, dar um look no Red Canary, depois eu coloco a referência aí, então acho que eu ganho um valor um pouquinho do Red Teaming do que do Pentest, eu diria. Fantástico, eu vou fazer só mais uma pergunta aqui rapidinho porque o nosso tempo já... Como mudar o mindset das empresas que investem em Pentest, mas a percepção de threat hunt está longe ou inexistente da organização devido à demora de resolução de vulnerabilidades, por exemplo? Marcos Vinicius também, por acaso. Muito interessante a pergunta do Marcos, eu acho que realmente o que você pode fazer de novo é mostrar onde está a ferida e você pegar e expor ela, então se você faz o Pentest, você tem já uma solicitação do que tem que ser investigado, mas se você tem uma visão dos seus data sources e o que pode ser encontrado ou não utilizando as técnicas de threat hunting, você mostra para o cara, para a gerência alta o que está faltando. Então se você chegar para um gerente hoje, vamos supor que uma empresa não tem uma ferramenta de monitoramento de endpoint, ou seja, não tem um syslog de Windows, não tem um EDR, não tem coisa do gênero. Isso pelo Mitra cai em 60% da sua visibilidade, a sua capacidade de detectar alguma coisa que um appliance convencional não detectaria. Então se você leva essa estatística para a gerência alta e fala, cara, temos um problema, a gente só consegue achar 3% dos ataques desse grupo aqui, que é conhecido por atacar empresas como a nossa, isso vai fazer, transmitir de uma maneira muito fácil para quem não é técnico, qual o problema. Você tem uma tabela de Excel praticamente, eu acho que eu poderia até, não sei se vai dar tempo de compartilhar agora, mas você tem uma tabela de Excel falando qual é a sua qualidade do seu data source, o que você pode fazer para aumentar a sua detecção e isso deveria ser utilizado com um valor, entendeu, para você justificar o investimento em threat hunting. Eu acho que seria bem interessante explorar essa possibilidade também. Renato, muito obrigado novamente, cara, agradeço demais a tua contribuição, valeu mesmo, estava lembrando aqui para o pessoal no dia que a gente se conheceu lá na Def, ficou lá batendo um papo meio que doido brasileiro falando português, porque você, eu sou do Brasil, eu sou brasileiro, mas enfim, esse networking é bacana, a gente acaba conhecendo pessoas fantásticas como você, que querem estar assim com a gente, contribuindo com a comunidade de segurança e enriquecendo o conhecimento da galera aí para todo mundo subir junto, crescer junto. Obrigado mesmo, cara. Perfeito. Obrigadão, qualquer coisa, estamos aí no chat, podem mandar as perguntas que assim que possível eu respondo. Renato, obrigado aí pela palestra. Valeu, galera. Muito boa, muito boa. Parabéns. Obrigadão. Obrigado. Valeu, até mais. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.